Eu tô te explicando pra te confundir Tô te confundindo pra te esclarecer Tô iluminado pra poder cegar Tô ficando cego pra poder guiar Eu tô te explicando pra te confundir Tô te confundindo pra te esclarecer Tô iluminado pra poder cegar Tô ficando cego pra poder guiar Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um do Contra. Que felicidade! Eu estou com a mesa completa hoje. Rafael de volta, que não estava no último programa. Camila, que vocês já conhecem. Thierry, maravilhosamente linda hoje. E, para completar essa mesa, o Bruno está com a gente. O Dr. Bruno vai se apresentar. Muita gente aqui já conhece ele. Quem não conhece, vai ter o prazer de conhecê-lo hoje. O assunto é o mês de junho, o mês do orgulho. É nesse mês que nós trazemos à tona a discussão tão importante para a nossa sociedade. E eu estou de amarelo hoje, não é à toa. É para celebrar essa riqueza que a gente tem com a diversidade. É um momento de visibilidade, onde as pessoas de diferentes orientações sexuais e identidades de gênero podem compartilhar suas histórias, suas lutas e suas conquistas. Então, bem-vindos, bem-vindas ao nosso tema de hoje, que é com muito orgulho que eu inicio. Passo a palavra para o Dr. Bruno, que vai se apresentar. E vai começar falando para a gente do motivo do surgimento dessa data ser tão importante para todo o mundo. Bem-vindo. Obrigada pela tua presença. É uma honra. Eu que agradeço o convite. A honra é toda minha. Mais uma vez aqui, agradeço a todos. Bom, meu nome é Bruno. Eu sou advogado. Estou presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da UAB de Avaré. E também tenho um programa que se chama Pode Mais aqui na Dovare TV e TV Nova Serrana. Bom, sobre o mês do orgulho, que surge em 69, 1970, em Nova York, por conta de um bar que se chama Stonewall Inn. E ali, naquela época, em Nova York, ser homossexual, ser transexual, travesti, era crime. Em bares, em armazéns desocupados. Para vocês terem uma ideia, até o álcool para essa comunidade, para a diversidade, era proibido. Então ali se reuniam, neste bar e em outros bares também da cidade, para celebrar, se divertir, conhecer, enfim. E havia batidas policiais. E interrompeu essas, entre aspas, festas, essas aglomerações. Até que um dia, no dia 28 de junho de 69, esse gueto, vamos chamar de gueto, se revelou. Falou, não, nós vamos continuar, nós vamos celebrar e existir. E isso durou quatro dias. Foi uma pancadaria. Até que, a partir daí, surge essa parada LGBT que nós temos hoje. Então, começa em 70, as pessoas vão à rua para existir. Para dar o direito. Tanto que hoje, as paradas, elas não podem ser em ambientes fechados. Como em quadras. Porque precisamos ocupar as ruas. Ocupar a rua é um direito, é um direito humano. Então, no Brasil, a primeira parada foi em 97. Nós temos a maior do mundo, hoje. É outro orgulho. É outro orgulho. A maior do mundo. E começa em junho, a celebração do orgulho, o mês do orgulho, que se estende até agosto. Não para por aí. A última parada se fecha em agosto. Muito legal. Obrigada pela explicação. Esse movimento ficou denominado e conhecido no mundo pelo título de Revolta Stonewall. É isso, né? Que é o nome do bar. Que é o nome do bar. E foi um grande, um movimento corajoso contra o sistema violento e repressivo da época. Mas, infelizmente, ainda hoje, muitas pessoas enfrentam o preconceito, muitas pessoas enfrentam dificuldades, muitas pessoas são tolidas dos seus direitos simplesmente por serem homossexuais. Esse movimento que o Bruno explicou para a gente foi um movimento grandioso, corajoso contra um sistema violento e repressivo da época. E que, infelizmente, até hoje, muitas pessoas enfrentam dificuldades no trabalho, na convivência social, enfrentando preconceito. Realmente é uma luta. E, antes da gente entrar nesse tema tão delicado, eu quero falar um pouquinho sobre a nomenclatura. Porque a gente deu uma reduzida. Eu vi até que na sua explicação você falou o termo LGBT. E eu sei que ele é um pouco mais comprido, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E eu queria ter a liberdade, se eu puder, de falar, durante o programa, o termo LGBT. Que ficaria um pouco mais fácil para a gente conduzir, sabendo que existe, sim, a diferença aí nessa sigla. Explica para a gente. A sigla começa com GLS, Gays, Lésbicas e Simpatizantes. A mulher, como sempre foi o primeiro apagada em todos os movimentos da sociedade, na diversidade sexual, também não é diferente. Nós também temos aquela hierarquia, o gay é o homem, e é na frente. Então, se troca. LGBT. Essa sigla, ela está em constante mudança. Ela é determinada por convenções internacionais e nacionais. A OB usa LGBTI, o que nós usamos, mas não é errado falar LGBTQIAP+. Então, L de lésbicas são mulheres que sentem afeto, desejo sexual, o que for, entre mulheres. G, gay. São dois homens que se relacionam. T, de transexual. O transexual é aquele indivíduo que nasce com o seu sexo biológico, mas ele se enxerga além do seu órgão genital. Então, o homem, ele se enxerga como uma mulher. Ele nasce em uma mulher. O trans, a gente sempre remete ao transatlântico. Ele atravessa o oceano. Então, o transgênero, ele atravessa o seu órgão genital. É o seu existir. É o seu ser. Que interessante essa explicação. É a terminologia perfeita. É a terminologia que a gente, para não ter confusão, ele atravessa e o transexual também, ele vai além do seu corpo. O corpo, ele é biológico, mas o que nos determina o espaço na sociedade é o gênero. Ele nos delimita. Ele indica o nosso cheiro, a nossa roupa, de certa forma, o poder. E a orientação sexual, então, ela é característica inerente e presente em todos os seres vivos. Ele nos caracteriza e também, assim como o gênero, ele vai nos definir. Presente em todas as espécies humanas que existem. LGBT ou trans, né? Que é o queer. O queer, ele surge no exterior, ali na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos. Aqui não é muito frequente. Mas, para sintetizar, é aquela pessoa que não tem uma identidade de gênero fixa. Ela se enquadra em vários gêneros. Ou até mesmo não se enquadra em nenhum gênero. Tá bom? E o i, eu vou parar no i, que é o intersexo, que hoje são os mais vulneráveis. Por quê? Porque antes não poderia ter um CPF. Hoje já tem essa decisão que é possível. Cerca de 2% da população mundial é intersexo. Não é hermafrodita. Tem que frisar isso. Termo antigo. É intersexo. Perfeito. Catalogado, são mais de 40. Mas acredita-se que há mais de 150. Então, alguém aqui pode ser intersexo, que pode ter a genitália. O testículo pode estar mais para dentro. E isso modifica o teu hormônio, como ele vai desenvolver. Há casos em que o homem, com sexo biológico, produz hormônios exercebados feminino. E por aí vai, está em constante estudo científico ainda, claro. Mas é a sigla mais apagada. Por ausência de estudos, também quando se nasce e percebe que há essa alteração genética no cromossomo, já resolve ali operar, entrar na mesa de cirurgia. Que é um grande erro. É uma, entende-se, que é uma mutilação. Porque pode ser que no desenvolver da vida humana, ela se enxergue no gênero diferente do qual ela foi adaptada. Então, nós entendemos que é o mais vulnerável e precisa de um carinho maior. Legal, legal. Agora, para a gente jogar na roda, uma pergunta importantíssima, que acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala desse tema. Por que algumas comunidades são mais perseguidas que outras? E se é possível algum dia a gente acabar com o preconceito? Quero começar te ouvindo, Rafa. Tá. Eu acredito que, principalmente na escola, também quero que você conte um pouco dessa experiência, de como os adolescentes hoje lidam com esse tema, como funciona a abertura que o próprio ambiente escolar propicia para que haja uma discussão sadia a respeito disso. Fala para a gente da tua experiência como professor. Respondendo a primeira pergunta, eu acho que os preconceitos são construções históricas. Então, a gente vai, historicamente, excluindo grupos e essas exclusões vão mudando. Quando o Bruno pontuou muito bem ali do intersexo, outrora, chamada de hermafrodita, enfim, esses são grupos que já eram marginalizados, mas talvez hoje outros tenham um pouco mais de visibilidade e a marginalização direciona-se nesse. Então, a construção continua sendo uma construção. Pensando dentro dessa perspectiva escolar, eu vejo pontos positivos e muito negativos. Então, hoje, dentro da realidade, dos colégios que eu trabalho, eu percebo crianças cada vez mais concatenadas, adolescentes cada vez mais concatenados, cada vez mais... Eles têm mais informação, né? Não que informação seja conhecimento, mas eles têm mais informação. Então, eles tendem a ser menos preconceituosos. Eles tendem a ser mais abertos. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo um problema porque nós temos, não só no Brasil, no mundo todo, se tiver eleição no parlamento europeu, a extrema-direita ganhando, se tiver esses movimentos radicais, extremistas, no mundo todo. Então, eu vejo um crescimento de um pensamento conservadorista e que distoa tanto do jovem, né? Então, porque o jovem tende a ser aquele que está na vanguarda, o jovem tende a ser aquele que tem o apreço pelo novo. Então, vi uma tendência, nos últimos anos, de crescimento do jovem mais concatenado com as questões de gênero. Aprenda em sala de aula. Porque na aula de sociologia, às vezes, a gente vai ter que trabalhar, né? Vou trabalhar questões de gênero e tal. E já fui corrigido por alunos inúmeras vezes por confundir termos, por errar um termo, e achou ótimo, maravilhoso. Sempre que começo temáticas como essa mais espinhosas, falo, ó, quero ajuda. Vocês, por favor, vocês são jovens e eu não sou mais. Então, né, quero ouvi-los. Mas, enfim, ao mesmo tempo que você percebe um andar positivo, de aceitação, de autoaceitação, tá? Então, quer dizer, a vida inteira, nós vivemos num espaço acadêmico de crianças, adolescentes, ficavam num armário, né? Plancafiados ali por conta própria e porque os outros também metiam cadeado nesse armário. Hoje não. Hoje eu tenho uma liberdade maior. Muitos adolescentes muito mais livres, né? Então, casais de alunas, casais de alunos, enfim. Mas, ao mesmo tempo, o pensamento conservador ali, ele ganhou muita força nos últimos anos no Brasil. Então, há um pensamento fóbico, né? Como um todo. Ká, você também, né, professora aqui do Instituto, que, aliás, é o lugar que nós estamos gravando hoje aqui em Avaré. Vou te passar a mesma pergunta que fiz aqui pro Rafa. As coisas vão melhorar? Estão melhorando? Como que o ambiente escolar propicia a discussão sadia desse tema? A gente tá conseguindo, ao longo dos anos, quebrar o preconceito? Eu sou pessimista, na verdade. Ou realista demais, ou dura demais nessa questão. Lembrei do Ariano Suassuna agora, hein? Que ele fala que a gente tem que ser um realista esperançoso. Vamos a partir daí. É, mas a esperança, ela deve ser alimentada de algo real. Senão, a gente não consegue enfrentar as dificuldades pra que essa esperança nasça. Tem que admitir que o problema existe, né? Eu acho que é nesse ponto que você tá falando. Não só que o problema existe, mas há um problema ainda em se discutir essas questões nos ambientes escolares. E há uma dificuldade de entender que compreender sexualidade, compreender as questões de gênero, compreender o que essas questões esbarram no existir do outro, como isso faz da nossa sociedade mais saudável. e, corriqueiramente, a escola é um lugar de pressão, é um lugar de formatação do ser. A gente vai ter escolas mais conservadoras, a gente vai ter escolas mais progressistas, a gente vai ter espaços mais abertos a essa discussão, menos abertos. O caso do Instituto Federal, a gente tem o NUGS, né? Que é o núcleo que trata das questões de gênero e sexualidade. Então, a gente tem um núcleo de estudos de gênero e sexualidade que é institucional, é uma política institucional. Assim como nós temos o NEABI, que é um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas. Então, a gente tem um núcleo de estudo que trabalha, lê, questiona, forma um grupo de estudo dentro de cada Instituto Federal existente. E coloca os alunos em contato com o tema, né? E não é em contato. Não é só contato. Sei que existe. Problematiza, discute, lê, é um grupo de estudos. Fomenta o pensamento crítico. Não é um grupo de atividade. Sim. Não é um grupo para fazer um painel. É um grupo que pensa e repensa essas questões dentro do ambiente da escola, que perpassa um grupo de professores interessados no tema, que vai direcionar as questões de forma sistemática, que não é na semana do orgulho. É uma política institucional. E aí, isso sim, fortalece cada vez mais uma instituição para que ela não tenha esse tabu. Então, de novo, pela milésima vez, vou falar que eu sou uma professora privilegiada. Porque as políticas públicas que eram para estar no macro, elas se reproduzem dentro do Instituto Federal. Porque o objetivo do Instituto Federal é ser uma escola de educação integral. E para ser uma educação integral, eu tenho que pensar na formação do ser humano, na formação desse ser político, democrático, que tem um sexo, que tem um gênero, que tem uma opção sexual, que tem uma questão de gênero, que está inserido dentro de uma micro sociedade que chama escola, mas que ele vai participar de um mundo. E isso é currículo integrado. Um olhar holístico para esses alunos, para que eles possam se desenvolver como seres humanos, principalmente. É, a gente chama isso de... O Gramsci, né? Chama, não sou eu não. Mas o Gramsci vai chamar isso de... Que ele chama, né? De educação integral, que ele vai chamar de omnilateralidade. Nós não olhamos e nem vivemos uma coisa só. Nós temos que ser omnilaterais. Nós vivemos tudo ao mesmo tempo. E nós, na formação humana, na formação acadêmica, na formação para o trabalho, em toda formação, eu tenho que entender esse ser humano existindo na sociedade. Legal você falar dele. É um grande sociólogo, um grande pensador dos nossos tempos, né? E um grande ativista também. Thierry, não posso encerrar o bloco sem a tua palavra, porque se tem alguém com lugar de fala aqui, esse alguém é você. E eu te faço essa pergunta. Nós estamos caminhando para quebrar o preconceito, para que as pessoas aceitem, entendam, dialoguem, o que você sente, mais do que o que você acha, porque você realmente está sentindo isso a todo momento. Eu sou um pouco mais violento. Eu não preciso da aceitação. Eu preciso do respeito. Eu preciso que ninguém me incomode quando eu saio na rua. É o mínimo. É o mínimo de ser humano, sabe? Então, eu acho como gay, acontece isso. Como as trans, acho que tem uma pirâmide para baixo de pessoas que sofrem bem mais preconceito. Até porque os gays também praticam muito preconceito. Existe o preconceito dentro da própria escala da organização, da sociedade, né? A letra ali vai ter o seu preconceito, a sua hierarquia. Se você for numa festa entrar alguém diferente, tipo uma pessoa mais gordinha, nos gays musculosos, a gordinha vai ficar sozinha a festa inteira. Mas sem drama. Sem drama. Gente, está vendo que o assunto aqui é quente, hein? E não é superficial a discussão, não. A gente tem muita coisa boa no segundo bloco, ainda teremos o terceiro bloco e um assunto que daria pano aqui para a gente conversar a noite toda. Mas segura aí que a gente já volta. eu vou falar um pouquinho do que está compondo a mesa aqui com a gente. É um boneco colecionável do RuPaul, gentilmente cedido pelo nosso diretor. E a gente volta já já. Espera aí.